Olá meninos e meninos, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje está super legal aqui, é o meu material escolar de 2018! Uhul, eu sei que vocês estavam me pedindo muito, então hoje eu vim fazer isso. Mas antes de tudo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo que eu postar. E eu tenho uma notícia pra vocês, o YouTube não tá mandando mais os vídeos pra quem não dá like, então deixe o seu like. Então, agora a gente pode ir pro vídeo, vamos lá? Gente, esse ano eu vou pro terceiro ano de, e eu tenho oito anos. E esse ano eu vou usar dicionário, eu fiquei muito feliz. E ele é da, da... O mãe, qual era mesmo? É da Saraiva, é da editora da Saraiva. E ele é de língua portuguesa. É a mochila que eu vou usar esse ano, é essa daqui, da Pucket. Tem gente que fala porquê, mas eu falo Pucket. Ela tem esse compartimento aqui, que eu coloquei um hidratante. Tem a minha agenda de 2018, que é da escola, porque o ano já começou, gente. E aí é que eu quebrei o pulso, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, né, gente. Tem uma giz de cera, que eu gostei muito dele, porque ele é da Barbie, e aqui tem um espelhinho no estojo. E tem 12 cores, e olha aqui, o desenho. E ele gira aqui embaixo. Porque eu não gosto muito de giz pra pintar, então esse daqui parece um lápis de cor. Então esse é bom. Tem o meu caderninho da Capricho de Unicórnio, que eu vou fazer as minhas anotações do ano, e desenhar em tempo livre. Aqui tem os adesivos. Aqui tem o recorte aqui, que eu fiz na classe ontem, né, na sexta ontem. E a folha é assim. Vou botar aqui. E aqui atrás, nesse bolsão, tem um chaveiro de álcool em gel de gatinho. E esse chaveiro da Pucket, que é um gato. Eu não achei o da minha mochila, mas eu achei esse. Olha o espaço daqui de dentro, gente, ele é muito grande. Aqui tem um zíper onde é que fica a alça da mochila. Porque ela é de costas também, gente. Ela é quanto de rodinha, quanto de costas. Aqui tem o meu estojo de banana, gente. Já mostra o conteúdo do seu estojo, né? É. Tem gente que fala, você tem uma banana pinturada na mochila? Gente, não liguem, é o vento que tá batendo na porta. Aqui é o estojo das coisas que apagam. As três canetas que apagam. A azul, a preta e a rosa. Gente, não tem muito tempo pra eu testar, mas outro vídeo eu faço testando. Tem os dois marcatextos que apagam. Um amarelo e um rosa, tá bom? Que ficam tudo aqui dentro. Porque esse estojo não é muito grande. E esse ano eu tenho cinco estojos. Outro chaveirinho é esse de caderninho. Ele é rosa, ele é bem pequenininho. É um caderninho normal, gente. Só manda que ele é pequeno. Agora vamos pras coisas de estojo. Tem esse mini estojo que eu só guardei as canetinhas de 24 cores da Faber. Que era desde o ano passado que você tem esse estojo. Tá reutilizando. Desde o ano passado. Só as canetinhas que não, que são novas. É, porque no ano passado eram 12 cores da ponta vai e vem. E aí eu no ano que vem eu não vou comprar se durar essa. E aí eu já tenho outro que também dura bastante. Que a ponta vai e vem. 24 cores normal, gente. Eu não preciso mostrar. Aqui tem o estojo dos giz de ceras. Porque eu coloco... São outros giz de ceras. São diferentes. Aqui na frente tem várias fitinhas, ó. Que eu gosto de decorar bastante o caderno. E os giz que são diferentes são esses giz neon. Vem seis cores. E tem esses giz que em cada ponta ele é uma cor diferente. E esse estojo é de cor de rosa. E ele é do ano passado também. Também está reutilizando. É. Outro estojo, né? Eu falei errado. Que eu estou reutilizando é esse. Que combina com a minha mochila. Só a mochila que eu comprei. E ele é de serpente. Igualzinho o da Kipling. Vamos abrir aqui. Abrindo o meu estojo tem os meus lápis de cor da Faber Castell. Por que que você tem tudo da Faber Castell? Por que, gente? É uma marca que eu amo muito. E... Depois a segunda marca, a Faber Castelleta, qual que é? É a Bic. Eu adoro muito a Bic, gente. Eu queria falar nesse vídeo isso mesmo, porque eu queria que a Faber Castell me enviassem a cola em fita. Que é a única coisa que ela não tem por enquanto, né? A gente não achou. E aquele lápis de cor que eu não achei ainda, que pinta no papel preto e no branco. Ela é apaixonada, né? Eu quero muito. A produção está tentando encontrar, né? É, que é a minha mãe. Dá uma oi, mãe. Oi. Esses lápis de cor, pra quem não está entendendo, eles são 24 lápis. São o quê? Mas tem 48 cores. Como assim? 24 embaixo, mais 24 em cima, 48. Depois você faz essa continha depois que acabar o vídeo. A escola pede três lápis grafitos. E como não sobrou três, eu coloquei só dois. Um lápis que eu amei muito, porque ele é emborrachado. E eu também gosto dessa marca, que é a terceira. A marca que eu gosto, que é a Stadler. Tem gente que não sabe muito falar, então a marca está aqui. Tem várias cores esse lápis emborrachado. Eu comprei rosa, porque esse ano é tudo rosa. O lápis de cor da Faber Castell também. O lápis de cor não, gente. Lápis grafite. Ele é da... A capinha dele é neon. E olha a bagunça. Ela gosta muito da Mariana Collar, sabe? Mas ela não conseguiu arrumar o estojo igual a Mariana Collar. Porque é Collar, gente. É Mariana Collar. E eu não consegui organizar, porque tinha muita coisa. E esses carimbos ficavam caindo na hora que eu organizava. E aí eu deixei bagunçado mesmo, mas eu vou tentando achar um jeitinho aí. Tem esse corretivo, enfim, tá? Não, 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 não. Esse ano eu não vou usar. Então o que é isso? É um decorador de caderno de gatinho. São todos esses gatinhos. Vamos ver se a gente consegue pegar os detalhezinhos dele. É, olha aqui. Ficou muito bom. É. Aqui tem duas colas, que a minha escola pede em bastão e cola líquida. Tem a minha cola em bastão, que a tampinha tá virada ao contrário. Que ela é de tampinha de ursinho. Que é da Scoobytex. Que eu adoro também essa marca. Que é uma marca que eu compro muito de borrachas. E, ó, fique ligadinho no meu canal que vai ter vídeo de coleção de borrachas. Então por isso, tem que se inscrever e dar like, né, gente? Quanto que vai ser a meta desse vídeo? É, vai ter meta. Qual produção? Pelo menos mil, né, likes? Porque você tá começando agora? Não, vamos aumentar. Um mil likes. Dois, vai, dois. Dois mil likes. Pra me ajudar, gente. Porque eu ainda só tô com uns inscritos. Foi, foi. Mas tudo bem. E aqui tem a cola em bastão. Só que ela pede um pouquinho, né, gente? Não é muito cheirosa. Mas é tão bonitinha. E ela é bonitinha. E aqui tá dizendo que ela é uma secagem rápida e não é tóxica. E ela tem 15 gramas. Tem essa cola da fábrica, só tão bem. Que é aqui em cima. Ela é uma cola gel. Que ela cola bastante, ela seca rápido. Aqui em cima é uma pontinha fina pra você colar lugares finos. Embaixo. Eu achava que era uma cola em bastão embaixo. Mas é um lugar maior. Pra você passar em lugares maiores. E ela tem 34 gramas. Aqui tem duas canetas da Bic. Como eu falei que a minha segunda marca preferida é a Bic. De caneta. Eu adoro a Bic. Mas de várias coisas também eu gosto. E são as canetas delas metálicas. Que é a azul. Opa! A prata e a dourada. Essa aqui é tinta preta. E essa aqui é tinta azul. Aqui temos a caneta mágica. E quando você escreve no papel. E quando você vai acender a luz. Quando você escreve não aparece. Mas quando você acende a luz antes que você escreveu. Aparece. Então isso é bom pra você usar em diário. Ou na prova. Pra ninguém colar, né gente? Tem esse lápis aqui. Que era o Teixeiro Lápis Grafite. Que parece com o meu lápis de cor neon verde. E falando lápis de cor neon. Também é da Faber-Castell. Que são as cores neon. São as mesmas cores do Gigi Cera. Então por isso que aquela hora eu não mostrei. Uhum. Aqui. Eu gosto mais do amarelo e do laranja. Que eles são mais neon. Tem dois marcadores de cabelo. Que eu ainda não achei as outras cores pastéis. Mas se eu achar eu mostro um vídeo. Ó. Tem o amarelo normal. E o roxo pastel. Tem esses três marcadores de texto da School Basics. Da marca da minha cola em bastão. Que eles tem cheirinho. O amarelo cheirinho de limão. O rosa tem cheirinho de morango. E o laranja tem cheirinho de laranja. E eles são formatos de balinha. E ó gente. Será que dá pra focar? Tem glitter. Tem até que show. Tchau.